Os que foram realizados contra o Chile, contra a Venezuela e contra o Brasil, inclusivamente, mas a verdade é que uma combinação enorme de erros defensivos, também com questões de péssima finalização, sobretudo isso, acabaram por darem resultados negativos. Mesmo contando com um jogador como Diego Forland, mesmo contando com um outro como Marcelo Zalaeta, ou mesmo o Richard Morales, um jogador do Málaga, as coisas não têm corrido bem para o Uruguai, o que é o ataque que diz respeito, não esquecendo de facto algumas prestações defensivas bem sofríveis. E vemos o abraço entre os dois treinadores, enquanto é feita a escolha de campo por parte destas duas equipas, no historial de confrontos entre Uruguai e Colômbia, 11 no total, com duas vitórias para a seleção do Uruguai, 5 empates, 4 derrotas, 9 golos marcados, 16 golos sofridos, os últimos dois encontros com a Colômbia no Estádio Centenário acabaram empatados, a Colômbia que até agora só venceu um jogo fora no Uruguai, em 1973, foi uma derrota que acabou por estar atravessada nos corações uruguaios, já que foi a primária depois de 56 anos invictos neste magnífico Estádio Centenário, em partidas de frações nacionais. E às vezes é depois preciso recuar 24 anos para termos em atenção, a última vez em que o Uruguai ganhou a Colômbia em jogos de apuramento para o Mundial, isso aconteceu em 9 de Agosto de 1981, 13 a 2 de vitória uruguaia nessa altura, para retificar toda essa série de resultados negativos já a seguir. Este aqui o Uruguai que ficou em terceiro lugar na Copa América em 2004, atrás do Brasil e da Argentina, uma boa prestação sem dúvida alguma, uma prova que já venceu por 14 vezes em igualdade neste aspecto com a seleção argentina. Uma seleção colombiana que em termos defensivos tem aqui um poder enorme, com esta dupla Perea-Córdoba, um do Atlético de Madrid e o outro do Inter de Milão, uma zona central muito forte, muito coesa, apoiada nas faixas por Andrés Orozco e por Bedoya. A prová-lo, os cafeteiros só concederam um golo nos últimos seis encontros e já agora no encontro anterior entre estas duas equipas, já nesta fase de apuramento para o Mundial 2006, acabou por acontecer uma vitória por 5 a 0 em Barranquilla na Colômbia, o resultado mais desequilibrado de sempre entre estas duas seleções, golos de Rey, de Soto, de Juan Pablo Angel, de Restrepo e de Perea. Também uma pequena vingança aqui em perspetiva para a seleção uruguaia. Já arrancou este encontro, o último, o que fecha esta jornada 16 da zona sul-americana. Excelente trabalho ali de Gustavo Varela. Tentar colocar na frente a Richard Morales. Bola sobra para Córdoba. Bateu Miguel Calero lá para a frente. Recuperação ao meio campo de Pablo Garcia, jogador do Real Madrid. Tenta a seleção colombiana partir para o contra-ataque e será uma constante neste jogo. São rapidíssimos os homens do meio campo ofensivo da Colômbia. Este é John Viafara, jogador que alinhou em Inglaterra no Porto de Smouth. A ganhar desde logo um livre. Poderá ser o primeiro momento de grande perigo para a baliza uruguaia. Aqui está Juan Pablo Angel. Bola batida para a área do Uruguai. Sai a guarda-redes de Fabiano Carine. Ainda há insistência colombiana. Com o corte imediato de Diego Pérez. Linha no Monaco em França. Lançamento de linha lateral para a Colômbia. Para Andrés Orozco. Vamos ver se consegue o cruzamento. Bola a sobrar novamente para Viafara. Tentava sair para o contra-ataque o Uruguai. Não permite grandes veleidades a seleção colombiana. Acaba por afastar Paulo Montero. E há falta. A beneficiar a seleção do Uruguai. Falta cometida sobre Marcelo Zaleeta. Diego López a jogar com Gustavo Varela. Na frente. Diego Forlan tenta o cruzamento. Afasta a defesa colombiana com Córdoba. Lançamento já efetuado. A recuperação para a Colômbia. E está a linha de três centrais. Autenticamente com Guilherme Rodrigues. Diego López e Paulo Montero. Gustavo Varela é um falso lateral direito. Álvaro Rejcoba. Está ali solto. Mas mais descaído para a zona esquerda. Com Pablo Garcia e Diego Pérez. Numa zona mais central do terreno. Zaleeta entra um pouco mais pela direita. Na frente de ataque. Rir Tichard Morales e Diego Forlan. É o esquema tático da seleção uruguaia. Orientada por Jorge Fossati. O homem que disse durante a semana ter muita confiança na sua seleção. Ele esteve para abandonar o cargo em junho. Mas diz que por exemplo entre Sheva Antón e Zalaeta há 300 golos marcados entre estes dois jogadores. Mas não obviamente a nível de seleções. Mas nas suas carreiras. Se bem que Sheva Antón não está presente. Marcelo Zalaeta terá muito que trabalhar. Forlan. Para cair. Tenta recuperar Rejcoba. Ganham os homens da Colômbia. Com Elkin Soto. Um passo para a frente. Para onde aparecia. Quando Pablo Angel. Na sequência de um lance. Falta. Assinalada a Pablo Garcia. Aqui uma entrada duríssima. Sobre a restrepa. O jogador do Cruz Azul do México. Também um jogador importante. No meio campo. Da seleção colombiana. Confirmar-se também. O esquema tático apresentado. O treinador Reinaldo Rueda. Tal defesa em linha da Colômbia. Com Andrés Orozco na direita. Bedoya na esquerda. Centrais Perea e Córdoba. Depois no meio campo pela direita. Entre Elkin Soto. Pela esquerda. Um pouco mais descaído. O Tressor Moreno. Fazendo a ligação com os atacantes. Luís Gabriel Rei. E Juan Pablo Anro. Uma zona mais central do meio campo. Uma dupla de John. Digamos assim. John Restrepo. E John Viafra. Aqui está o jogador do Portsmouth. Em primeiro plano. Um dos mais ativos nestes primeiros 5 minutos do encontro. Para já. No centenário em Montevideo. 0-0 entre Uruguai e Colômbia. Jornada 16. Zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2006. Sobrou o Fabiano Carini. A bola chega a Gustavo Varela. O jogador do Schalke 04 da Alemanha. Paulo Montero. 33 anos de idade. Aqui a experiência não valeu de muito nesta jogada. Contra-ataque da Colômbia. Recuperação para Guilhermo Rodrigues. A perder. Mais um erro. Incrível. Lá está. Vamos voltar à velha história. Que se tem passado ao longo de toda esta fase de apuramento. Erros infantis de uma defesa experiente na teoria. Que tem levado-o a grandes complicações. Para a baliza uruguaia. Trabalho colombiano. O cruzamento a sair-se para os pés de Diego López. A afastar. Acaba a receber Zalaita. O Richard Morales. E não Zalaita. Zalaita estava um pouco mais à frente. A sofrer falta. O jogador do Málaga. Varela. Com o Forlan. A recuar um pouco para Diego Pérez. Um bom trabalho do Forlan. Tem espaço. Já deixou no chão muito bem Bedoya. O cruzamento é que saiu muito mal. Ficou as palmas para o trabalho de Diego Forlan. Mas só se for mesmo para aquele pequeno nó sobre Bedoya. O jogador do Villarreal. Já passou para o Manchester United. Diego Forlan. Esta equipa uruguaia que em meados de agosto. Efetua um encontro particular com a seleção espanhola. Perdeu por 2 a 0. Um grande jogo de Vicente. O jogador do Valencia. E é um histórico. Dos campeonatos do mundo. Que está em vias de não poder marcar presença. Nesta edição de 2006 na Alemanha. A ver vamos. Para isso importa vencer este encontro frente à Colômbia. Bola no meio-campo uruguaio. Tenta sair. El Chino. Álvaro Recova. Já passou bem no primeiro. Vai tentar fazer o mesmo com o segundo. Conseguir o cruzamento. Afasta Perea. Bola fácil para Perea. Reste trepa. Fica no chão. A bola a seguir-se. Com o Tressor Moreno. Bola comprida para Juan Pablo Angel. Foi comprida demais. A marcação imediata de Guilhermo Rodrigues. E o lançamento colombiano. Vai cruzar-se. Moreno. Segura. Karine. Acorda-redes do Inter de Milão. Juizinho. Juizinho. Morales. Perde para Perea. Aqui a falta sobre o jogador do Atlético de Madrid. 19 encontros oficiais. 955 minutos realizados nos jogos de qualificação para Perea. 10 minutos na primeira parte. 0 a 0. Este jogo decisivo. Vai sair aqui uma jogada perigosa da Colômbia. Já estão na área uruguaia. O cruzamento. Afasta. Paulo Monteiro. Mais uma jogada de Viafara. Um lançamento de linha lateral para a Colômbia. Completamente à vontade. Mais um erro de marcação. Viafara não conseguir fazer o cruzamento da melhor forma. Ali tem sido um pouco mais egoísta nesta ocasião. E se calhar tentar um remate à baliza. Quanto teve espaço para isso. Decidiu não o fazer. A jogada perdeu-se. Mas a Colômbia continua a insistir. Pouco se importam em estar a jogar fora de casa. Estão claramente a tomar conta do jogo. Estes jogadores colombianos. Montero. Está aqui na esquerda. Sozinho Rodrigues. Prefere jogar na direita com o Varela. Recoba. Espaço agora para o Rodrigues. Está fora. Sai um passo para o outro lado. E agora há uma falta de compensação da defesa colombiana. Pode ser perigosa. A jogada do Uruguai. Afasta depois. Rejo Trepo. Estava no sítio certo. No momento certo. Correu tudo de forma errada para o Uruguai. Não pode pedir desculpa a Diego Forlan. Lançamento para Orozco. Jogador dos Dourados do México. 16 jogos oficiais. Na seleção colombiana. Zaleia está a pedir a bola. Acaba por sobrar para Forlan. Tenta o rebate de longe. Segura. Tranquilamente. Calero. Meter do meio da rua. Saiu à figura do guarda-redes colombiano. O jogo já estava interrompido. Lançamento para o Uruguai. Garcia para o Rodrigues. Sim, sim, sim. Bem, bem, bem. Desmarcação de Álvaro Reicoba. A ser agarrado. Isto é cartão amaral. Vamos ver se o árbitro... Começa já por dar um cartão. Mas um agarrão destes numa zona destes. Tem que ser direito o cartão. Córdoba a puxar-se. A camisola de Reicoba é aqui. E acaso para ficar irritado, sem dúvida alguma. Seja como for, é um livro perigosíssimo para a baliza colombiana. Para ser batido por Forlan. Minuto 13 desta primeira parte. Vamos ver se é o minuto da sorte para o Uruguai. Cinco jogadores uruguaios na área colombiana. Lá vai Forlan. Já marcou. Tenta direto. O remoto à trave. Grande ocasião agora para a seleção uruguaia. Acerta em cheio onde não queria. É aqui. Grande oportunidade. A acertar na trave. E depois toda a gente se esqueceu da bola. É uma coisa impressionante. Reparo. Toda a gente ignorou. Menos um jogador ali, o Uruguai. Tirou tinta do posto. Depois toda a gente ficou nas tintas para o resto da jogada. Segue o encontro. Com a recuperação novamente para o Uruguai. Rodrigues. Forlan. Vire cá atrás buscar muito jogo. Muito marcado lá na frente. Este é Diego Pérez. Bem jogado para o Uruguai agora. Tentarem. Situações ao primeiro toque. Lançamento para o Uruguai novamente. Recoba. Desmarcação de Varela. Pode tentar o cruzamento para a área. Já cruzou. Sai. Calero. Ainda a existência de Recoba. Pode arranjar espaço para o remate. Já faz. E ao lado. Mais uma grande ocasião. O Uruguai está a pressionar a baliza colombiana. Álvaro Recoba. O jogador do Inter com este tiro. A sair ao lado. Tirou bem o adversário do caminho. E com o pé direito. A misar a baliza colombiana. Aqui está. A abate do Camisa 9. E está a acalmar o jogo. Agora Miguel Keller. Depois destes minutos de sufoco uruguai. 90 balas nas mãos. do guarda-redes colombiano. A galera aos selecionadores colombianos. Precisamente o Reinaldo Roeda. mais uma entrada de Guilherme Rodríguez. Joga no Atlas do México. Muitos jogadores em campo. Que alinham o campeonato mexicano. Sobretudo do lado colombiano. Luís Gabriel Rey. Trecer Moreno. Rés Trepo. Andrés Orozco. Entre outros. também Rodríguez do Uruguai. Joga Gustavo Varela. Com Diego Pérez. Perdeu o Garcia. Recupera novamente o Gustavo Varela. Um excelente jogador. Este número 7 do Uruguai. Faz muito bem aquele corredor direito. Sinto que Guilherme Rodríguez. É um terceiro central. Mas está ali muito encostado ao flanco esquerdo. E tem liberdade para subir no terreno. Já que Álvaro Reicoba. Não é um homem que se fixe muito no flanco esquerdo também. Vai deambulando ali por. Várias zonas do terreno. Varela. Rola o Montero. Rodrigues. É o passo de Zalaita agora. Recuperação colombiana. Relando para a Blancel. Esta bola pertence ao Uruguai. Lançamento para Varela. Sempre à procura de Re Theyamentos. jogada de Forlan já está na área cruzamento é uma queda ali de um jogador uruguaio foi fora de plano infelizmente Paraná com o Pereira ficar caído no chão havia a falha devemos esta situação não parece haver grande qualidade se para é o homem que afasta a bola aqui talvez dê para perceber uma queda ali dos dois jogadores acaba por ficar mais maltratados o médio colombiano eu vou ter esta pausa ficou os resultados de hoje sobretudo da zona africana o que mais jogos teve o Egipto vencer por 4 um boni Algéria perder por 52 em casa frente à Nigéria Angola venceu por 3-0 o Gabão grande passo da seleção de Pedro Mantorres rumo ao Mundial 2006 Uganda a vencer o Uganda por 2-0 Zimbábue 3 Ruanda 1 Costa do Morfim 2 Camarões 3 grande vitória também da seleção orientada por Arturo Jorge Togo 3 Liberia 0 e Congo 2 Cabo Verde 1 na zona sul-americana já vimos há pouco o Brasil a golear a equipa de Pinilha e Rodrigo Telho 5 a 0 vitória sobre o Chile que colocou o Brasil já de imediato no Mundial 2006 fazendo acompanhão já apurado já apurado já apurado a seleção argentina o pontapé de canto para o Uruguai 20 minutos da primeira parte 00 esta recepção à Colômbia movimentações na área já cruzou Diego Forlano e é pontapé de beleza Rodrigues não escola mas há uma forte confiança de facto da seleção uruguaia em chegar ao Mundial 2006 pelo menos destes jogadores porque na imprensa desportiva uruguaia a confiança não está assim tão em alta como isso o jornal Observador do Uruguai entrevistou nove dos principais jornalistas desportivos do país fazedores de opinião sete acham que eles não conseguem ir à Alemanha digamos que não é um bom voto de confiança para esta seleção que quer provar em campo precisamente o contrário já teve ocasiões para isso a seleção uruguaia Orozco Rai Viafara ganha Rodrigues agora Forlano consegue o passo para Recoba tenta abrir na direita Varela está já no apoio Azaleeta este é Morales jogar com Varela Azaleeta na área sai o cruzamento bom, sai uma espécie de cruzamento cá está o tal jogador do Schalke 04 Gustavo Varela Bedoya para o lançamento do colombiano Alquim Soto marcada por Peras ter que recuar muito pressão agora imediata do Uruguai a tentar conquistar a posse de bola ganhou por Peras Morales de marcação intensa para não dizer outra coisa da seleção colombiana livre aí está isto nem sequer é uma sanduíche isto é enfim duríssima esta entrada dos jogadores colombianos Alvoro Recoba para marcar este livre mal marcado afastou Alquim Soto Morales Zaleeta agora perigoso pode marcar Uruguai mais uma vez no sítio certo o Perea Zaleeta era bom era bem Rodrigues bom trabalho depois os cruzamentos a não saírem da melhor forma ficarem normalmente muito curtos tem que apostar mais sem jogadas para o segundo posto Pérez cruzou Forlan e Richard Morales também acabou por ser o número 18 a aparecer e não há obviamente confusão entre estes dois cruzamento para a área muito bem Richard Morales um jogador altíssimo a antecipar-se a Córdoba tem que afinar a mira o jogador do Málaga Bedoya bem Paulo Montero grande antecipação depois Pablo Garcia a completar o corte fica Luís Gabriel Rey caído no chão ninguém se importa muito com isso segue o jogo para Uruguai perigoso há muito espaço agora na esquerda para a Recoba tenta o remate direto enfim muitos protestos dos seus companheiros que estavam na área Morales e Zalaeta estavam à espera da bola apareceu Forlan depois e protestaram de imediato com a Recoba péssima opção foi completamente egoísta isso terá sido o mínimo que os seus companheiros de equipa lhe chamaram nesta jogada Garcia com a contratação do Real Madrid antigo jogador do Asasuna Pablo Garcia Lá vai a Colômbia agora Juan Pablo Angel Villáfara sai mal a parte final da jogada nem deu sequer para assustar Fabiano Karine ganha Garcia deixa de imediato em Recoba já cruzou afasta para a área mais uma vez Alquim Soto enfim ficaram os dois bem mas foi uma entrada dupla a matar dos dois jogadores este jogo ao muito me engano não vai acabar com os jogadores de cada lado já vamos ver esperemos que não bem jogado Zalaeta no remate perigoso ainda não consegue afastar a defesa colombiana finalmente acaba por ser Bedoya a tirar mais uma boa ocasião para o Guai que já merecia estar a vencer pelo menos por um golo aqui também mau remate de Zalaeta não se percebeu bem o que ele quis fazer com Richard Amaralas na jogada e mais um jogador no chão esta vai dar pelo menos cartão Amaral para Zalaeta o primeiro do jogo pela situação desnecessária já se sabe que os jogadores sul-americanos fervem em pouca água e às vezes provocam autenticos incêndios é aqui um toquezinho amistoso de Zalaeta vamos lá esquecer tudo isso e seguir com o jogo Garcia a perder para Viafara tem a falta a Colômbia falta de Paulo Monteiro sobre Juan Pablo Angel jogador do Aston Villa 30 jogos oficiais pela Colômbia 8 golos marcados pela seleção nesses jogos vai Fabiano Carini orientando o seu barreiro com Pérez e Zalaeta dois dos que formam essa barreira precisamente vamos ver como sai este remate de Rei péssimo péssimo remate Perea recupera Paulo Garcia Zalaeta agora contra-ataque uruguai Recoba 4 homens na frente bem jogado por Recoba tentou passar para Forland não conseguiu nós já passámos a meia hora Uruguai 0 Colômbia 0 mais um jogo que a Sport TV tem todo o prazer em lhe trazer fase de qualificação zona sul-americana no caminho para o Mundial 2006 mais uma prova que poderá haver também no próximo verão na Sport TV quinto para Elkin Soto afasta Pablo Garcia Orozco Perea Restrepo bem jogado pela Colômbia Moreno Angel não consegue entrar na defesa uruguaia e mais um contra-ataque vamos ver o que dá este Zalaeta perdeu muito tempo consegue soltar agora finalmente para Recoba tem já o apoio do defesa falso defesa direito Gustavo Varela e esta de Forland não tem o menor sentido Recoba ainda fica no chão o árbitro diz que não aconteceu nada Forland consegue recolher ainda Zalaeta bem jogado Garcia em missão ofensiva ganha um canto mais um provavelmente para Diego Forland bem mais vocacionado para tarefas defensivas Pablo Garcia do que para tarefas para os ofensivas agora a troca de marcadores de quietos Forland para a área Recoba para marcar já colocada na área escorregou ligeiramente Zalaeta Trésor Moreno com a bola excelente o passo para a desmarcação de Anjel vai sair bem Carini pode tentar agora o chapéu vamos ver se tem esse discernimento nem por isso Rei para Moreno e ali falta para Cartão claríssima nesta entrada de Moreno jogador do Necaxa do México três golos já marcados nesta fase sete golos no total pela seleção colombiana é esta entrada para que fazer isto não há qualquer explicação Orozco este é Ivan de Córdoba vamos ter lançamentos para a seleção colombiana passos de bola para o Uruguai 34 minutos da primeira parte ninguém abre o marcador no estádio centenário em Montevideo Zalaeta falta mesmo nas barbas do árbitro não literalmente obviamente mas mesmo à frente mais um livro para Recoba cinco homens dão indicações Álvaro Recoba vamos ver se ouvem as palavras do capitão cruzou recolhe ainda muito bem mais um cruzamento agora a falta sobre o Diáforo falta de Paolo Monteiro mais um livro para a Colômbia agora na sua zona defensiva gravamos o cruzamento de Diego Pérez e a falta de Paolo Monteiro Pérez Zalaeta para a direita jogada para Recoba outro cruzamento perigoso este novamente a defesa colombiana não conseguir tirar falta sobre Restrepo venha de lá mais um cartão se faz favor faça favor de se levantar ficar no chão Restrepo a receber o cartão amarelo Gustavo Varela este pertence mais a outra modalidade este tipo de entrada agora Elkin Soto Restrepo já recuperou Rai bom trabalho agora pode tentar arrematar e quase a bola a passar perto da Boliza Uruguai a grande ocasião agora para o Colômbia rebate cruzado de Luís Gabriel Rey com Fabian Carini a afastar canto para Trasor Moreno afasta a seleção uruguaia vai tentar sair Recoba em velocidade com a embarcação imediata de Restrepo se ele continuar assim vai parar ao chão tenta fazer o passo comprido onde aparecia Richard Morales não era o Zalaeta perdoem-me a confusão mas estes dois jogadores ali na frente às vezes confundem um bocadinho são praticamente iguais Moreno para Rai é curioso este Rai joga numa equipa mexicana chamada Monarcas e nas alturas pode ser Rai e Senhor já que tem 1,85m já só lhe falta mesmo o trono de melhor marcadores da seleção colombiana que para já está do lado de Diego Forlan ou de Juan Pablo Angelo e Trasor Moreno perdão Diego Forlan é o melhor marcador do Uruguai mais um canto para Trasor Moreno bem cruzado bem afastado também pela defesa da Uruguai pode ser o remato ao lado mais uma boa ocasião para a seleção colombiana no espaço de 2 minutos dois rematos perigosíssimos primeiro por Rai depois por Andrés Orozco o lateral direito foi ali umas horas central tentar a sua sorte passou por toda a gente repare bem é difícil fazer isto consegue não acertar em nenhum pé em nenhuma perda nem sequer na baliza bom trabalho de Moreno agora não sai depois o cruzamento de Viáfara mais uma vez na marcação Paulo Monteiro Moreno afastar mal López mais uma tentativa de Elkin Soto o jogador do Once e Caldas e há falta de melhor estamos a ter um jogo equilibradíssimo com períodos distintos começou melhor o Uruguai a Colômbia equilibrou pouco depois voltou o Uruguai a subir de forma neste encontro e volta a Colômbia agora a dar o que falar quatro períodos distintos em 40 minutos neste encontro cruzamento volta a sair o guarda-redes Uruguai lançamento aqui do outro lado para a Colômbia é o pontapé de quente perdão e no remate de longe perigoso grande intervenção agora mais uma de Fabian Carini um remate de Tressor Moreno três minutos endiabrados para a seleção colombiana defesa de recurso de Carini muito atento era um golaço de Tressor Moreno mais uma mais uma vez a Colômbia que é abeciamento a sair ao lado pontapé de beleza agora período de descaso para o Uruguai já bateu Carini recordo que quem conseguir ficar na quinta posição neste grupo nesta zona sul-americana irá jogar um playoff com a seleção vencedora da Oceania que muito dificilmente deixará de ser a Austrália já que deu sete e apenas sete às ilhas Salomão uma vitória salomónica sem dúvida da seleção australiana perigoso agora o Uruguai no remate defende Miguel Calero ainda recuperação para Zalaita cruzamento para a área pode ser perigoso pode ser o golo é mesmo é golo do Uruguai finalmente alguém a abrir o marcador Marcelo Zalaita a aparecer e a faturar é o primeiro para o delírio dos adeptos no estádio centenário e a pressão agora do lado colombiano foi no melhor período da Colômbia com três grandes ocasiões para marcar que o Uruguai foi lá à frente resolver as coisas com Zalaita a faturar-se vamos rever-se recuperação de bala para Morales cruzamento de Álvaro Recoba para o sítio certo onde estava Zalaita sozinho solto de marcação sem hipóteses para o guarda-redes colombiano cruzamento de Recoba e à vontade de Zalaita é uma jogada italiana digamos assim de Álvaro Recoba para Zalaita 1-0 para o Uruguai aos 43 minutos Forlano tentava mais um jogado de ataque para o Uruguai pode aproveitar-se a desconcentração momentânea da Colômbia para faturar mais um tem um minuto e meio pelo menos para o fazer estão completamente às aranhas os jogadores colombianos vamos ver esta resposta agora da Viafara corte de Monter impecável novo fulgo para a seleção uruguaia estava a dois pontos do quinto lugar já é o homem do encontro Zalaita vimos há pouco em grafismo marca o seu primeiro golo nesta fase de apuramento e dos dois treinadores este é o que está pior agora Reinaldo Rueda selecionador nacional colombiano falta sobre Soto Guilherme Rodrigues a colocar fora lançamento para Andrés para Andrés Orozco a bola chega até Fabian Carini também excelente plano guarda-redes do Inter este é o último minuto este é o último minuto mais uma vez mais uma vez o talento de Recoba e o oportunismo de Marcelo Zalaita para o primeiro gol deste encontro é real é fora de jogo se não é o primeiro neste encontro ando lá perto claríssimo também pode sorrir porque tem toda a razão este árbitro auxiliar argentino lançamento para Bedoya jogador do Atlético Nacional o único desta equipa que joga no seu país já faturou quatro golos pela seleção colombiana Bedoya número 20 lateral esquerdo Pablo Garcia é um jogado pelo Uruguai então o cruzamento do Garcia o corte foi duvidoso mas ninguém se queixou portanto não vou ser eu que me vou queixar prestes a apitar para o final da primeira parte do árbitro do encontro e é isto fiquei um pouco na dúvida mas é mesmo verdade pito final nesta primeira parte ao intervalo o Uruguai vai para as cabinas a vencer 1 a 0 este o autor do golo Marcelo Zalaita depois de um cruzamento de Álvaro Reicoba e vemos as estatísticas na despedida desta primeira parte quatro remates do Uruguai contra três da Colômbia diretamente à baliza quatro para cada lado fora um equilíbrio enorme que acabou por acontecer o desequilíbrio provocado por Marcelo Zalaita já vamos ver o que nos reserva a segunda parte não sai daí depois do intervalo estaremos de regresso para em exclusivo acompanharmos os segundos 45 minutos deste Uruguai 1 Colômbia 0 até já estamos de regresso para o encontro que fecha esta jornada de qualificação para o Mundial de 2006 da Alemanha estamos no estádio Centenário em Montevideo frente a frente Uruguai e Colômbia na discussão acesa pelo tal quinto lugar aquele que dá acesso ao play-off contra o representante da Oceania que teoricamente e na prática provavelmente será a Austrália depois daquela esmagadora vitória que conseguiu frente às Ilhas de Salomão 7-0 dificilmente não será a seleção australiana a representante do continente da Oceania quanto a estas duas seleções efetuaram uma excelente primeira parte uma primeira parte muito equilibrada de um e do outro lado houve hipóteses para ambas com o Uruguai entrar melhor no jogo isto pode-se dividir mais ou menos em fases de 10 minutos primeiros 10 minutos excelentes por parte do Uruguai reação pronta da Colômbia com 2 minutos de alto nível também ou com 10 minutos de alto nível logo a seguir e até à meia hora novamente o Uruguai a dominar bastante com a nova reação colombiana e sobretudo aí a seleção orientada por Reinaldo Roeda podia ter marcado 3 golos 3 grandes ocasiões duas delas com intervenções espetaculares da Fábio Ancarina e não há dúvida alguma há que dar mérito ao guarda-redes uruguaio mas alguma falha na concretização sobretudo isso impediu que a Colômbia estivesse na frente do marcador imediatamente a seguir Pablo Zalaeta conseguiu faturar-se o gol que vai valendo até agora no estádio Centenário aos 43 minutos mais precisamente um cruzamento de Álvaro Reicoba uma jogada de insistência de Morales e Zalaeta Marcelo Zalaeta num sítio certo a conseguir bater-se a defesa e o guarda-redes colombiano Miguel Calero este Uruguai que não vence então há quatro jogos nesta fase de qualificação e que precisa mesmo desta vitória já que está a dois pontos da seleção colombiana que ocupa precisamente esse tão desejado quinto lugar recordo que a última vitória do Uruguai nesta fase de qualificação foi frente ao Paraguai em novembro de 2004 na altura um golo do capitão Paulo Montero aqui está ele também autor de uma excelente exibição nesta noite em termos defensivos tem estado irrepreensível equipa Uruguai que na época passada conseguiu mesmo alcançar esse quinto lugar na fase de qualificação jogaram o playoff precisamente contra a Austrália e venceram garantindo lugares no campeonato do mundo da Coreia e do Japão bem mais complicada a missão colombiana que ficou em sexto lugar nessa fase de qualificação e não conseguiu sequer alcançar o playoff bom e a manter-se este resultado a Colômbia volta a ficar em vias de repetir uma história bem negativa e volta a ficar de fora ou voltaria a ficar de fora de mais um campeonato do mundo esta equipa colombiana que tem quatro presenças em mundiais a primeira vez foi em 1962 depois um pequeno hiato até 1990 a Itália em 94 e 98 também marcaram presença o melhor que fizeram foi chegar à segunda ronda precisamente em 1990 a primeira presença no mundial em 28 anos acabariam por perder com os camarões por 2 a 1 num jogo que René Higuita nunca irá esquecer já que perdeu a bola para Roger Milá um prolongamento e o atacante camaronês marcou o gol da vitória aquelas jogadas à Higuita que muita gente se lembra certamente um dos heróis do passado desta seleção colombiana entre outros nomes que fizeram história como Jorge Bermudas por exemplo como Valderrama como Ivan Valenciano ou mesmo Rincon uma equipa que é uma das melhores a nível sul-americano mas acaba por falhar muitas vezes nos momentos decisivos o seu palmarés tem como melhor prestação a vitória na Copa América em 2001 e nesta edição em 2004 no Peru ficaram em 4º lugar e regressa o Uruguai com vontade de ampliar a vantagem ali um fora de jogo assim lá do Avarela mas está tirado no limite está fora de jogo não há dúvida não o Uruguai que é então um histórico nos campeonatos do mundo o venceu em 1930 em casa contra o grande rival na final a Argentina 4-2 venceu também em 1950 no Brasil no Maracaná um jogo impressionante com 200 mil pessoas a assistir e venceram precisamente a seleção anfitriar por 2-1 na final os dois campeonatos do mundo conquistados pela seleção uruguaia conseguiram chegar também a duas outras semifinais em 1954 e em 1970 no total a seleção uruguaia conseguiu 10 presenças em campeonatos do mundo o seu passado é brilhante o passado mais recente nem por isso só ganharam um jogo nos últimos 16 em fases finais e agora lá está vão lutando com ocupada para chegar e a mais uma fase final de um campeonato do mundo vamos ver como resolve esta situação o árbitro cartão amarelo para Pérez cartão amarelo para Bedeia volto a consolidar a minha aposta alguém vai acabar por ser expulso neste encontro que entrada duríssima de Pérez resposta e depois estiveram ali os dois em posições pouco convencionais cartão amarelo para Pérez e para Bedeia já temos cinco cartões amarelos três para o Uruguai dois para os jogadores colombianos Varela Pérez e Zalaita para o Uruguai Bedeia e Tressor Moreno estava aqui a consultar os meus apontamentos para a seleção colombiana Montero colocou a bola Recova já havia ali fora de jogo assinalado a Richard Morales não há também qualquer alteração para esta segunda parte pelo menos no que é dado a perceber nestes primeiros minutos ali a posição irregular de Morales lançamento de linha lateral para a Colômbia Andrés Orozco ainda lateral direto a subir e a ser agarrado livre perigoso para a seleção colombiana falta cometida por Guilhermo Rodrigues agarrar-se Orozco Alquim de Soto estava ali por perto também Tressor Moreno vamos ver quem marca este livre foi Soto não afasta a defesa uruguaia perigoso ainda já ali falta a beneficiar o Uruguai falta cometida por Bedoya sobre Carini vamos perceber a situação é ali e falta acaba por não ser de Carini é mais de Rei e agora perigoso o Uruguai pode marcar o segundo e o gol é o 2 a 0 para o Uruguai foi tão rápido que o realizador só apanhou a parte final Marcelo Zalaeta a fazer o segundo neste recomeço do encontro 5 minutos da segunda parte Uruguai 2 Colômbia 0 é um grande jogo de Zalaeta aproveitar as oportunidades o jogador da Juventus vamos tentar perceber melhor como aconteceu tudo isto e começa a ser o desespero da seleção colombiana segundo gol de Zalaeta não só no jogo como em toda a fase de qualificação para o Mundial da Alemanha é a festa da nação uruguaia que precisava mesmo de uma vitória neste jogo aqui está passo de Forlan para a desmarcação de Zalaeta ali no limite também esta desmarcação a ultrapassar Bedoya e depois a bater Miguel Calero para o 2 a 0 o atacante das Juventus depois as comemorações nacionais uruguaias 2 a 0 dois golos de Zalaeta neste encontro já estavam complicadas as coisas para a Colômbia agora então vamos ver o Colômbia pode queixar-se acima de tudo de si próprio já que nos momentos decisivos em que teve ocasiões para faturar não o fez para já os jogadores a contrariarem claramente aquela pequena sondagem jornalística feita pelo jornal observador já o disse na primeira parte deste encontro entrevistaram nove dos principais fazedores de opinião no que a Desporto diz respeito no país sete deles achavam que ou acham que a Associação Uruguaia não irá conseguir um lugar na Alemanha já bem posicionados para o fazer tem pela frente depois Equador e Argentina nas duas últimas jornadas implicada também a missão Uruguai agora só até aqui os finais de todos os encontros que aí vêm farela e recoba para mais um livro uruguai depois estou bem Elken Soto o árbitro já acelera fora de jogo confirmando-se esta vitória uruguai é muito cedo ainda é verdade mas se tudo terminasse neste preciso momento ficava-se ordenada a classificação na América do Sul Argentina 31 pontos na primeira posição segundo lugar para o Brasil com 32 equipas já apuradas depois na terceira posição o Equador com 26 ainda não está completamente apurado mas poderá garantir essa qualificação vencendo no próximo encontro na seleção uruguaia precisamente o mesmo empatante será suficiente vai manter-se este resultado o Equador que tem nesta altura 26 pontos o Paraguai na quarta posição com 25 também ainda não tem segurança absoluta na passagem para a Alemanha Colômbia e Xila serem ultrapassados pelo Uruguai que ficaria assim com 21 pontos na quinta posição Colômbia e Xila ficarem com 20 agora com a missão mais complicada nessa luta pelo quinto lugar seria assim se tudo terminasse neste preciso momento um novo fôlego para a seleção uruguaia Soto Bedoja Morales Opas Figuei Nusión Richard Morales Osco e Restrepo na falta aderam a segurar número 6 Fabiano Vargas a preparar-se para entrar na Colômbia número 6 Vargas um jogador que alinha no Boca Juniors da Argentina não tem qualquer golo apontado pela seleção colombiana mas vai entrar daqui a pouco para tentar contrariar a estatística Pérez cruzamento não se falou ali o guarda-redes Pérez pelo menos não houve não ficou mudo o guarda-redes colombiano então estava surdo o central para algo falhou ali na comunicação entre os dois jogadores Álvaro Recoba vai colocar a bola na área com direito a sinal privado e tudo já lá está quase o cruzamento uruguaio foi a entrada de Rodrigues não está a ser de forma alguma um momento perfeito para a Colômbia neste encontro depois de sofrer aquele segundo golo ali completamente aos papéis Varela Montero a recuar ainda mais para Karine Rodrigues lança para lançar a seleção uruguaia a Argentina jogou ontem e perdeu frente ao Paraguai por 1-0 gol de Roque Santa Cruz na primeira parte está demorada a alteração na Colômbia entrada de Vargas Perea Viafara a perder para a Recoba falta sobre Diego Pérez livre para o Uruguai falta competida por Elkin Soto mais uma falta do mesmo jogador vai ter que ver cartão muito calmo este árbitro argentino esta reincidência de uma ação faltosa mostra cartão Alvoro Reiko para a marcação mais este livro vai direto ainda toca Miguel Calero aqui está tinha destinatário corretíssimo este livro de Alvoro Reiko no Uruguai Miguel Calero o terceiro golo à seleção uruguai estão as tarjas para El Chino assim é conhecido Alvoro Reiko no Uruguai trabalho de Varela sensacional já cruzou para a área pode ser o terceiro afasta a defesa da Colômbia e ali falta sobre Elkin Soto agora passou de infractores a vítima altura agora para a alteração finalmente Vargas vai entrar saída de Viafara um tal jogador do Portsmouth que alinhou na super equipa do ONG de Cé Caldas Fabiano Vargas tem 25 anos Alvoro Reiko consegue cruzar cruzar lá não há dúvida a seleção colombiana está completamente desfeita não consegue construir uma jogada com cabeça tronco e membros vamos ver se esta alteração poderá trazer-se alguma calma ao jogo colombiano subida de Rodrigues isto está mais para o 3 a 0 do que para o 2 a 1 canto mais um para o Uruguai Ivan Córdoba um dos 3 jogadores do Inter de Milão presentes neste encontro a atenção também dos portugueses por causa da Liga dos Campeões necessariamente além de Córdoba na Colômbia temos Reycoba e Karine no Uruguai foi muito largo este cruzamento de Diego Forlan o lateral esquerdo a vir aqui ao flanco direito tentar segurar mas era impossível lançamento para Bedoya Córdoba tem que tirar recuperação para Diego Lopes este central do Cagliari que poucas vezes tem aparecido no jogo o que é positivo obviamente para a seleção uruguaia Reycoba este está sempre em jogo Forlan tentava o toque para Maralas Moreno Bola fácil para Karine Bola a sair reposição para a Colômbia bom trabalho agora de Rey muitos desaparecidos os atacantes colombianos Rey e Juan Pablo Angel serem completamente engolidos pela defesa central uruguaia tudo muito longe agora para que de Vargas o homem que entrou a pouco foi exatamente a tentar dar um ponto a pé na monotonia o jogador do Boca Juniors da Argentina Morano Morano Rosco rastrepo não é o passo complicado do jogo agora esperamos que este segundo gol do Uruguai não tenha acabado com o espetáculo Diego Forlan a cruzar tendo que ser um pouco mais longo porque estava Zalayeta aqui sozinho e volta a ver um erro defensivo da Colômbia ali aliviado por uma falta de Pablo Garcia e mais um amarelo bem agora a seleção colombiana com a saída de Karen para Vargas minuto 65 2-0 para o Uruguai remate agora da seleção colombiana perigoso com o Varela a decidir e a tirar dali para fora Zalayeta mais um contra-ataque uruguai 4 homens pode ser perigoso Diego Forlan tem espaço tem Recober no meio também tem Zalayeta também tenta o cruzamento segura bem galera ocasião desperdiçada pelo Uruguai ainda a Colômbia não sai nada é uma noite para esquecer da seleção colombiana que tão bem se tem portado nesta fase de qualificação e havia-se dado estatístico importante nos últimos seis encontros os cafeteros só tinham concedido um golo neste já sofreram dois de Zalayeta está bem distante daquela vitória por 5 a 0 de Barranquilha no primeiro confronto entre estas duas seleções nesta fase de qualificação da zona sul-americana esse que foi já o disso o resultado mais desequilibrado entre ambos do resto nos poucos desequilíbrios que queriam acabam desta forma péssimo remate de Trançar Moreno e o pontapé de baliza para o Uruguai que vai preparando a sua primeira alteração também já vamos ver quem vai entrar daqui a pouco soltou a deixar para Bedoya Vargas soltou a perder sem fintas cál por sofrer falta tocar no pé de apoio do camisa 13 da Colômbia agora um mau passo de Recoba recuperação colombiana nova recuperação de um homem da frente Diego Forland melhor marcador do campeonato espanhol da época passada à frente do Samuel é tu Diego Forland ao serviço do Villarreal fez uma ponta final impressionante no que é golos de respeito na época 2004-2005 da Liga Espanhola mau passo agora de Cariri Trançar Moreno Vargas vargas Soto subida de Bedoya já cruzou já afastou também Diego Lopes agora de Cariri agora de Cariri confortavelmente instalada a seleção colombiana no meio-campo uruguaio a defenderem muito atrás os jogadores da casa vamos ver se isso não terá custos acrescentados Soto tenta arranjar espaço para o remate vai Morales na recuperação sai Gustavo Varela para o contra-ataque rápido Varela incansável Varela tem feito aquele flanco direito todo inteirinho não só em termos atacantes como no apoio aos três centrais também fica no chão agora Morales com a falta de Perea a entrada para cartão do jogador do Atlético de Madrid sétimo cartão neste encontro para já são amarelos mantém-se aquela aposta até a final vai ou não haver um cartão vermelho e continua a dizer que sim temos de livre para a ascensão uruguaia Richard Morales está recuperado quem vai entrar no Uruguai é o número 8 o Marcelo Sousa para o lugar de Richard Morales Marcelo Sousa é um jogador do Asasuna Espanha mas uma boa ocasião para o Uruguai para Álvaro Reicoba galera por via das dúvidas o que é que vamos perceber se entrava ou não é ir lá e a senhora mais um canto para Reicoba saída de Calero Alcançoto Moreno escorrega restreta perigoso Uruguai subia recoba a atenção de Córdoba contra-ataque da Colômbia agora foi mal definido mais uma vez poucas palavras para descrever a exibição colombiana nesta segunda parte lançamento para os visitantes estamos com 72 minutos 2-0 para o Uruguai em busca do 5º lugar que afinal não está perdido Moreno bem, via aberta agora para o cruzamento Rei não foi soberano o Rei vai lá, ainda ganha o pontapé de Queto cedido por Varela é um jogador impressionante de facto veio do lado direito ao flanco contrário fazer este corte vamos ver se de bola parada conseguem criar perigo os jogadores da Colômbia muita gente de amarelo na área do Uruguai ganha o guarda-redes da casa a bola ainda pertence à Colômbia não há dúvida apesar das tentativas de Marcelo Souza e lá está ele mais uma vez agora com a ajuda de Diago Pérez Bedoya Rei vai lá sair um pontapé de baliza para o Uruguai mais um dos golos de Zalaieta o segundo na circunstância depois de um passo de Diago Forlan o homem do jogo até agora o homem que poderá ter colocado o Uruguai novamente no rumo do Mundial da Alemanha o resto é para o perder para a Colômbia a bola chega até Córdoba quase complicava o guarda-redes de escala era Soto ainda consegue segurar dentro das quatro linhas tem um bom pé esquerdo mas às vezes perde sem coisas desnecessárias Soto a tal surpresa na equipa inicial da Colômbia Stoyanov próximo a entrar avançado do Cádiz poderá entrar para o lugar de Diago Forlan ou do próprio Zalaieta já tem missão comprida neste jogo corte de Perea restrepo corte de Perea restrepo no centro do terreno agora com a pressão uruguaia sacudida por Vargas restrepo a opção é passar para Rei ganha bem Monteiro não consegue bem aliviar está o contra-ataque uruguaio funcionar mais uma vez Recoba ficou para trás Zalaieta e já parou tudo está esgotado não sei se não será ele mesmo a sair tentam encontrar Forlan aqui e Bedoya aqui com um passo disparatado Perea a dar a volta à situação e a jogar com Elkin Soto e não saímos deste aqui do lado colombiano vou estar aqui a noite toda a dizer os nomes dos mesmos jogadores ali 3 ou 4 no meio campo da Colômbia que não passa dali só num passo longo comprido tem sido essa única opção que não tem funcionado porque as tablinhas como podemos ver mais uma vez não servem não funcionam Forlan espaço agora para Forlan estou a colocar em Recoba não estavam escondidos tanto Recoba como Zalaieta era complicado Perea está a alteração entrada do Stoyanov excelente jogador e acaba por sair Álvaro Recoba ele sim está completamente fatigado foi visível jogo de regresso à titularidade de Álvaro Recoba depois de uma ausência de 9 meses da seleção os melhores jogadores uruguais mais uma ocasião para a equipa da casa o remate segura Miguel Calero foi Diego Forlan a sacudir um pouco este jogo estamos a pouco mais de 11 minutos do final Moreno ainda traça o Moreno tenta arranjar espaço agora vai tentar rematar Moreno já tentou bateu na barreira defensiva do Uruguai depois de excelente Varela mais uma vez no corte ainda solta o golo que grande golo espetáculo no centenário golo espetacular da Elkin Soto aos 78 minutos a Golombia volta a estar na discussão deste encontro impecável esta jogada da Colômbia iniciada em Tracer Moreno e concluída por Soto que remate de fora da área cruzado sem hipóteses para Karine vale a pena rever Toque de Moreno Varela afasta e assim como quem não quer aparece Soto para um remate impressionante se passa do Juan para o Angel finalmente a fazer alguma coisa de jeito mas este também era fácil também o fazia lá está Soto com um remate fantástico cruzado sem hipóteses para Fabian Karine segundo golo de Elkin Soto nesta fase de apuramento para o campeonato do mundo faltam 10 minutos para jogar vamos ver se a seleção da Colômbia consegue chegar ao empate seria perfeito porque desde logo colocaria o Uruguai numa situação complicadíssima nessa tal luta pelo 5º lugar o Uruguai se quiser ainda chegar lá tem que ter cuidado nestes minutos finais não pode perder a cabeça mas vai ser complicado estão com a moral toda os colombianos novamente Soto já cruzou para a área pode ser perigoso e golo é golo da Colômbia incrível finalmente Juan Pablo Arrela a aparecer e a fazer o empate que decepção não é um balde de água fria isto é um banho de imersão com tudo incluído para os adeptos uruguaios vantagem de dois gols ao longo de quase todo o encontro até o minuto 79 e em dois minutos deitaram tudo a perder-se os jogadores do Uruguai impressionante esta recuperação colombiana quarto gol de Juan Pablo Arrela melhor marcador da Colômbia nesta fase de qualificação para o campeonato do mundo jogada de Soto o jogador chave neste encontro com aquele golo espetacular a bocado agora com esta assistência perfeita para a entrada do jogador do Aston Villa bom e vamos lá ver se ficamos por aqui com a moral em alta os jogadores colombianos já ninguém esperaria por este empate da Colômbia no estádio centenário muito menos a selecionadora Reinaldo Roeda perderam muitas ocasiões para aumentar a liderança no marcador os uruguais e pronto só têm que lamentar isso entrada de Martinar Zoaga para o lugar do rei agora com tarefas um pouco mais defensivas vamos lá ver qual será a resposta do Uruguai cruzamento de Stajanov ainda Stajanov a cair o jogo já estava interrompido o jogo já estava interrompido era difícil interromper o jogo podia-se mão de Peré não há qualquer infração aquele jogo espetacular sobretudo nesta fase final com a recuperação colombiana saída agora de Gustavo Varela entrada do Camisa 22 Vicente Sánchez será o tudo por tudo da equipa do Uruguai dá um livre para a Colômbia Bola para a área do Uruguai jogada estudada Soto agora a não conseguir segurar o Uruguai teve este jogo nas mãos e acaba por deixar fugir de uma forma impressionante e a Colômbia com este empate é melhor não fazer muitas contas mas se o jogo terminasse assim a Colômbia garantia o quinto lugar isolado ganhando um ponto ao Chile ficariam agora com 21 o Uruguai ficaria com 19 mas terá tarefa complicada de vencer o Equador e a Argentina nas duas próximas jornadas e terá essa desvantagem nos confrontos diretos com a seleção colombiana logo à partida depois dos 5-0 no primeiro encontro a não conseguirem vencer aqui no estádio Centenário pelo menos para já Guilhermo Rodrigues variar flanco para Stoia 9 rapidíssimo Stoia 9 um excelente jogador cruzou para a área pode ser perigoso pode ser o gol do Uruguai e gol inacreditável que fase final do jogo espetacular e novamente Marcelo Zalaeta com o hat-trick neste encontro a bater o guarda-redes Miguel Calero volta ao Uruguai a colocar-se em vantagem espetacular esta fase final e Zalaeta vai ser autenticamente promovido a herói nacional 85 minutos o atacante da Juventus a marcar o terceiro indicações agora do técnico Jorge Fossati e a Pablo Garcia vai ser preciso defender bem esta vantagem que loucura no centenário terceiro gol de Marcelo Zalaeta terceiro gol não só neste encontro como também nesta zona sul-americana de qualificação para o Mundial 2006 cruzamento de Stoia 9 falhou Diego Forlan falhou também a defesa colombiana não falhou Zalaeta no sítio certo Forlan ainda tentou esticar o braço ainda pensou duas vezes é aqui repare tem ali um pequeno instinto que ponha ou não ponha a mão na bola ainda bem para os uruguaios que deixou sair ou que deixou seguir para Zalaeta 3-2 novamente a liderança do marcador a seleção do Uruguai novamente no quinto lugar da tabela da zona sul-americana não faltou nem um condimento a este encontro só vou acabar por perder a tal aposta porque pelos vistos ninguém foi expulso ninguém vai ser expulso até final só sei que o homem perder a cabeça agora nos últimos minutos mais um amarelo não é vermelho vermelho direto para o número 8 o Marcelo Souza tinha entrado ao pouco para o lugar de Richard Morales e pronto afinal ganhei a aposta cartão vermelho direto vamos tentar perceber certamente porque terá sido uma entrada sobre o Tressor Moreno é aqui isto é agressão claríssima a bola já tinha passado dali faça favor de sair o senhor Marcelo Souza porque jogadas destas não interessam a ninguém é aqui duríssima a jogada de Marcelo Souza se parar nem vale a pena tomar bem o trota há pouco tempo o cartão vermelho está ali completamente perdido também o treinador uruguaio aguenta coração para estes minutos finais do Uruguai 3 Colômbia 2 livre para a seleção visitante mal marcado muito mal marcado contra a barreira saída de Garcia e vai Uruguai pode ser o quarto para a seleção uruguaia já está na área Diego Forlan adiantou demais e ganha ainda o pontapé de campo mais uma perdida para o Uruguai tinha Sanchez ali no meio mas muito bem também a marcação da defesa da Colômbia agora muito bem vai te dar mérito quando ele existe canto para ser batido agora por Stoyanov vou tentar aguentar a bola ali naquela zona ou não provavelmente Zaleta e Stoyanov vamos lá ver se não sai mais uma jogada durinha aqui por parte da Colômbia não é preciso ainda Stoyanov passou bem muito bem o jogador do Cádiz Zaleta vai tentar o quarto atenção Diego Forlan a falhar não estava à espera daquela bola podia ter marcado o quarto e acabar de vez com isto ainda o Uruguai que grande jogo de futebol que a Sportingville tem o privilégio de lhe trazer Pablo Garcia Stoyanov entrou muito bem neste encontro muito bem mesmo e agora a falta ou não de Bedoya acaba de ser a falta de Stoyanov quando vemos Forlan faltou-lhe um bocadinho assim para chegar lá já estamos em tempo de compensação já atingimos um minuto 90 neste jogo louco no Uruguai em Montevideo vai bater lá para a frente Miguel Calero entrou Oviedo para o lugar para o lugar de Bedoya Uruguai 3 Colômbia 2 Uruguai a jogar com 10 jogadores é preciso não esquecer Marcelo Sousa foi expulso mesmo assim Zalaeta passo para Forlan pode ser o quarto o remate defende Miguel Calero inacreditável mais uma ocasião perdida pelo Uruguai para sentenciar o jogo e olha aí a Colômbia na resposta Tressor Moreno marcação do Diego Pérez este é Vargas ainda Vargas Moreno novamente Vargas a perder a deixar escapar bola em Ivan Córdoba recua para o guarda-rede de Calero tem que ser mais rápido os colombianos se querem ainda tentar empatar mais uma vez este jogo um satino mal pode esperar que o jogo termine um colombiano no ataque mau passe e pronto pode ter sido a última ocasião para a seleção colombiana agora vão tentar aguentar-se os jogadores do Uruguai a bola em seu poder ninguém consegue estar sentado nos dois bancos nem nas bancadas deste estádio centenário o Uruguai havia de conseguir subir para o quinto lugar o tal que dá acesso ao play-off com o representante da Oceania para o Campeonato do Mundo 2006 recorde a Argentina na frente 31 pontos segundo lugar para o Brasil 30 terceiro Equador com 26 quarto Paraguai com 25 e agora quem ficará em quinto Colômbia ou Uruguai seja quem for que consiga os seus intentos 21 pontos será o resultado que sairá deste jogo ou com o impacto da Colômbia ficará com 21 ou com o vitório do Uruguai que vencendo ficará também com os mesmos 21 tudo à espera olhos postos no árbitro argentino parece estar com muita vontade de acabar para já vai queimando o tempo Fabian de Carini e aí está o pinto final deste encontro verdadeiramente impressionante à beira de um ataque de nervos do técnico uruguaio que vence por 3 bolas a 2 neste encontro o grande herói foi sem dúvida alguma Marcelo Zalaita com um hat-trick a dar a vitória à seleção uruguaia Soto e Angel ainda tentaram dar a volta ao texto para a Colômbia mas era mesmo impossível e a seleção do Uruguai consegue finalmente chegar ao 5º lugar vamos ver se consegue manter nos encontros com o Ecuador e com a Argentina boa noite até à próxima